Vamos girando, girando, girando o assunto e trazendo agora informação sobre educação. A Secretaria de Estado da Educação do Piauí lançou um programa de modernização das escolas públicas. Vamos acompanhar os detalhes. Escolas mais modernas e climatizadas. Esse é o foco do programa Moderniza-se-educ, lançado nesta quinta-feira pelo governador, no sete professora Júlia Nunes, no bairro Itararé. A escola foi totalmente adaptada, espaços reformados, com laboratórios de informática e ciências, além do ensino profissional e tecnológico. O modelo implantado aqui vai ser replicado em todo o estado. O governador visitou os novos laboratórios e conheceu a nova infraestrutura da escola. Todas as escolas estaduais do Piauí, escolas públicas, terão esse padrão aqui do sete Júlia Nunes, onde estamos, na zona sudeste de Teresina. Uma escola que tem climatização em todas as salas de aula, que tem quadra poliesportiva coberta, laboratório de informática com internet de alta velocidade, laboratório de ciências para as atividades práticas, uma ampla biblioteca com muitos livros e também computadores para os livros digitais, refeitório e todas elas no modelo pedagógico de escola de tempo integral. O programa tem como eixos a climatização das escolas Caravana Acelera e Minha Escola Integral. A meta é climatizar 160 escolas. Muitas já iniciam o ano letivo com equipamentos de ar-condicionado novos. Entregar novo mobiliar, novos equipamentos, até o final da gestão do governador Rafael Fonteles e acelerar todas as obras, para que todas as escolas fiquem com o modelo ideal, adequado da infraestrutura de uma escola de tempo integral. O Sete Júlia Nunes recebeu investimentos de quase 2 milhões e 500 mil reais para ficar ainda mais moderno. Ao invés de fazer escolas pontuais, pilotos muito boas, muito cheias de equipamentos, a gente preferiu pegar o recurso e distribuir para todas as escolas, para que todas tenham este padrão de qualidade. É isso, é preciso trazer cada vez mais investimentos para a área da educação. É através da educação que nós conseguimos mudar a realidade, combater a inserção de crianças e adolescentes para o mundo do crime e assim também ajudar a fazer com que mais, que novos gênios e mais pessoas especializadas entrem no mercado de trabalho. Você sabe que muita gente reclama, ah, o número de desemprego está muito alto. Realmente está, nós estamos aí com mais de 10 milhões de desempregados do Brasil. Mas de outro lado, existem vagas de emprego também para essas pessoas? Claro que não para atender todas as 11 milhões, mas existem vagas. Porém, na maioria dos casos, falta qualificação, falta curso, falta ensino médio, falta um curso técnico. Então, o rumo, investimentos em educação se fazem importantes também por conta disso. Cada vez mais a pessoa, ela é escolarizada, ela é qualificada, ela consegue ter a sua independência financeira. 7 horas e 58 minutos, seguimos Notícias da Boa na apresentação de Aldo e Filipe. Mande sua mensagem, 2107-3003. Música Música